Dias vinte e oito e vinte e nove de setembro, Curitiba vai tremer. Conferência Aproxime-se, na Comunhão Cristã Aba, e gravação de CD e DVD. Com Nívia Soares, Jeremy Bowser, Aproxime-se, Amber Brooks e D3. Una-se a nós, precisamos da sua voz. Ingressos nas livrarias, na Aba e no site. Aproxime-se ponto com ponto BR. Conferência Aproxime-se, te vejo lá.